Oi gente, tudo bem? Começando mais um Spadei porque eu voltei de viagem toda cagada e eu precisava fazer um cronograma capilar no meu cabelo. Óbvio né, se é capilar é no cabelo, Isabelle. Então bora lá que eu já acendi a vela, isso quer dizer que o meu Spadei começou. Peguei esse creme noturno da Euseve e usei como pré-pull, gente. Eu vi essa dica no TikTok, testei e adorei. Esse é aquele daquela linha hidra e alurônico, daí eu deixei durante um tempinho no meu cabelo e depois fui pro chuveiro. Resolvi testar os produtinhos que eu recebi, começando por esse shampoo em barra da Lola, que é pra cabelo liso. Gente, eu não tava botando muita fé nele. O negócio é cheiroso demais. Eu segui as instruções que tava falando que era pra umedecer a barra no seu próprio cabelo e depois você esfregava um pouquinho na raiz e vinha com os dedos massageando. Gente, pensa numa espuma macia que fez. Eu simplesmente amei. Achei que limpou muito meu couro cabeludo, não ficou oleoso. Eu já tive uma experiência com shampoo em barra assim que tinha deixado meu cabelo oleoso, então eu tinha um certo preconceito. Mas esse da Lola é muito bom, gente. Testem se vocês verem vendendo. E ele tem óleo de rícino, né? Que ajuda no crescimento capilar. Aí a primeira etapa do meu cronograma era de hidratação. Então eu peguei essa máscara que eu tinha recebido da Eusev, da linha Pura e Alurônico. Que ela é especialmente pra quem tem cabelo oleoso, mas precisa hidratar também. Ela tem ácido hialurônico e ácido salicílico. Era a primeira vez que eu tava usando ela e eu gostei muito da consistência, parecida com o restante da linha, né? Das outras cores que tem da Eusev. Passei, deixei uns 5 minutinhos no meu cabelo. E dando spoiler, eu já gostei muito do resultado dessa máscara também. Achei que o meu cabelo ficou bem macio. Enquanto a máscara tava no meu cabelo, eu resolvi esfoliar o corpo com essa linha nova da Lola, gente. Que se chama Sol Carioca. Olha a embalagem que coisa mais fofa. O cheiro disso é surreal de bom. Juro. Tem um cheirinho de coco, mas não é aquele cheiro de coco forte que você fica enjoada. E o sabonete tem uns grânulozinhos bem fininhos. Simplesmente meu banheiro está empesteado desse cheiro. E vou contar, tá uma delícia. Depois eu vim com um sabonete em barra da mesma linha, gente. É cheiroso igual. Mário Dian tá doida pra pegar esse sabonete e botar no banheiro lá embaixo, mas eu ainda não deixei. Falei, deixa aqui em cima pra usar em dia de espadei. Gente, é um barrão assim. Parece que você já sai com o perfume do banho. Guilherme, coloca meu cupom de desconto aí na tela da Lola. É ISA10. Depois eu enxaguei a máscara. E aí eu vim com um condicionador em barra, gente. Ele tem um formato um pouquinho diferente do shampoo. Eu acredito que pra ser mais fácil, né? Pra passar na extensão dos fios. Ele é um pouquinho maior assim na base. Parece que ele desmancha no fio do cabelo. E assim, fica com uma consistência mesmo de condicionador conforme ele entra em contato com a água e com o seu fio. Outro produto que eu adorei. Depois que eu saí do banho, eu fui logo ver a mensagem que tinha aparecido na vela, porque eu tava ansiosa. Essa vela é da loja da minha seguidora, que se chama Loja Raca, com K no Instagram. E olha só que linda. Eu amei a mensagem. O cheiro da vela também é maravilhoso. Que é limão siciliano. Cabelos lavados. Gente, meu piercing tá doendo, hein? Vou passar esse livrinho aqui da Eudora. Que é da Hair Plastia, né? A linha deles. Eu não boto muito, não. Já é o suficiente pro cabelo. E dá uma diferença, tá? Meu cabelo fica super macio quando eu passo ele. Tem outros livrinhos que eu também gosto. Depois eu vou fazer uma lista dos meus favoritos. E eu também gosto de passar um olhinho. Eu passo óleo mais uma vez ao dia no cabelo. Vou passar esse daqui. Ó, que se chama Pinga, da Lola. Vocês já viram? Eu acho que ele também pode misturar em outros lugares, porque tá escrito aqui, ó. Pinga na máscara, pinga no creme, pinga na palma da mão. Ai, eu tô sorrindo e meu piercing tá doendo. Será que tem inflamado? Tem tanto tempo que eu não frumo a minha orelha, que eu já nem lembro a dor. Pior é que eu não consigo enxergar que ele tá dentro da orelha. Gente, o sabonete. Mario de Angel usou esse creme, hein? Tá vazio, tá mais vazio. Antes de eu viajar, não tava. Ela adora um creme. Eu também. O sabonete disso daqui, dessa linha, é muito cheiroso. Gente, parece que eu passei um perfume. Vamos ver como é que é o creme. É a primeira vez que eu tô usando. Hum, ele é mais levinho. Hum, que delícia. Cheiro de sorvete. É de que isso? Ah, água de coco e mate. Cheiro de sorvete de coco. Nossa, maravilhoso. Ai. Gente, eu tenho que pão de desconto da Lola. Não sei se ainda tá valendo. Deixa eu ver na legenda do meu post aqui. Vale pro site inteiro. É... Isa 10. Tô esfoliando o rosto com esse bastão aqui da Rica, que é só você umedecer o rosto e passar ele. Os grânulos dele são bem pequenininhos. Eu gosto. Acho prático. Aqui você encontra nas farmácias. E tem também um outro bastão, que eu não sei de que que é. Não sei se é uma máscara hidratante, ou se é um tipo um balne pro rosto. Ele é azul. Eu sou doida pra testar ele também. Aí eu vou só enxaguar. Gente, tô com uma esquiagem na ponta do nariz. Olha aqui. Vou usar essa máscara aqui, que se chama Wash Off Carvão Detox, da Ruby Kisses. A gente vai fazer aquele negócio no rosto. Como é que chama? Dermoplanner. Mas acho que não vou fazer, não. Essa máscara aqui é o quê? Eu sei que ela ajuda na oleosidade. Ó, promove uma limpeza profunda e absorve a oleosidade da pele. Era pra eu ter botado um negocinho aqui no cabelo, pra ele não cair no meu rosto. Agora já era. Poxa, gente, me mudei. Ninguém aqui... Nenhum vizinho tem babosa. É um absurdo isso. Vou pegar de quem agora? Vou ser obrigada a comprar um pé pra ter na minha casa. Uma vez eu comprei um pé, tá? De alecrim. E o cara mandou pelos correios. O alecrim tá aí até hoje. Muito vivo. Eu vou ver se eu acho babosa pra alombrar. Daí eu acho que enquanto a máscara tá aqui, eu vou fazer minhas sobrancelhas que elas estão pedindo. Pelo amor de Deus, me tira, me tira. Eu não posso mexer muito a cabeça, senão vai dar ruim. Não tem um prendedorzinho aqui, Isabelle? Não tem. Ah, tem. Pronto. Estava eu aqui de boa fazendo minhas sobrancelhas com a máscara. Pensei, já pensou se a campainha toca? Adivinha o que que aconteceu? Exatamente, ela tocou. Eu tive que ir correndo ali na pia pra tirar a máscara. Que raiva. E eu acho que eu fiz cheio de máscara aqui em volta do nariz. Aqui, olha. Por isso que eu não fico olhando pra minha cara. Olha o que que chegou. O carnet do beijos, né? Que era o que tava faltando. Mas esse daqui eu vou gravar testando. Eu tenho os outros dois que fizeram o maior sucesso nas redes. Viralizou o negócio. Só que eu acho que assim, como ele tem efeito de gloss, hidrata, hidrata. Só que o gloss ele sai mais rápido da sua boca, né? Não é aquela coisa grossinha que fica o dia todo. Por exemplo, se eu dormir com isso daqui... Ai, dá até água na boca, que o cheiro é igualzinho. Se eu dormir com isso daqui, eu acho que eu vou acordar sem. Então assim, é mais pra você manter uma hidratação do que se você tiver com os lábios muito rachados, querendo hidratar. Ai, gente, que delícia. Não tem gosto, tá? O que a gente sente é o gosto do cheiro. Aí, ó, como é que fica na boca? Fica realmente parecendo um glossinho. Vai dar vontade de passar a língua toda hora, por causa do cheiro. Bom, vamos lá. Agora eu tenho que fazer as minhas unhas, que elas estão horríveis. E eu acho que vou pintar de rosa, porque eu vou tirar umas fotos do tema da Barbie. E eu quero que combine. Então eu vou lá pra baixo fazer. Ah, gente, esqueci de falar. Eu tô usando esse desodorante aqui, ó. Porque como eu falei pra vocês antes de ir pra São Paulo, meu subaco tava meio manchado de vermelho. Eu tenho com a certeza que foi do desodorante, não da depilação. Porque, cara, me depila com cera há anos. E nunca aconteceu isso. E a única coisa que eu tava fazendo de diferente era usar um desodorante que eu não tava acostumada a usar. Aí, quando eu voltei de São Paulo, eu já sabia que isso ia acontecer. Olha só, deu uma escurecida, tá vendo? A parte que tava vermelha quando eu fui, lá escureceu. Aí eu tô fazendo uma mistura. Nossa, que raiva que eu tô passando isso. Enfim, eu troquei o desodorante. E eu tô passando óleo de rosa mosqueta e um produtinho da Profuse. Daí eu tirei foto e vou fotografar também o depois. Eu acho que já deu até uma clareada, sabia? Tava até mais escuro quando eu voltei de São Paulo. A sorte foi que eu peguei bem na hora que tava ficando escuro. Porque às vezes a gente não percebe e o tempo vai passando e vai ficando mais difícil de tirar. Mas enfim, eu tô com raiva. Se eu tiver certeza que a culpa é do desodorante... Ah, mas eu vou botar minha boca no trombone. Aguardem. Falo antes de fazer a gente porque eu demoro pra caramba. E segundo que eu tô com fome. Vou comer meu bolo direitinho. Ai, gente, tá dando muito meu peixe quando eu sorri, ó. Estranho. Olha que delícia. Ela é daquela padaria que eu mostrei pra vocês no vlog outro dia. Arte pão. Esse pão é o quê? Pão de leite. Vou comer também. Senão vai estragar, né, gente? Tem que comer. Já estou alimentada. Gente, essa luz tá acabando com a minha dignidade. Parece que eu tô com a olheira gigante. O que que é isso? É muita humilhação. Meu cabelo já tá praticamente seco. Eu gostei do shampoo, hein? Limpou bem. Não tá nem um pouco oleoso o meu cabelo. Olha. Gente, passada. Não tava botando muita fé não, hein? Porque eu não tenho costume de usar produto em barra. E eu achei que ele fez uma espuma parecida com shampoo líquido mesmo. E é uma espuma macia. Gostei muito. Depois eu quero fazer uma resenha no meu Instagram. Daí, gostei da máscara também. Meu cabelo tá bem macio. E a próxima etapa do cronograma capilar é a hidratação. Primeiro é mais que eu tô fazendo o cronograma capilar, tá? Isso tudo pro meu cabelo poder passar lá no salão. Porque eu quero fazer teste de mecha pra ver se meu cabelo vai passar. Ai, gente, acho que não vai não, na verdade. Eu tô fazendo isso daqui só pra me eludir. Mas, enfim. Não custa nada fazer o cronograma capilar. Porque o chuveiro acabou com a minha dignidade. E eu voltei de São Paulo e lá também era chuveiro H. Gente, o meu cabelo ele ficava assim, ó. Bizarro o tanto de frizz que deu no meu cabelo. Aí eu voltei. Eu lavei hoje no Spadei o meu cabelo no banheiro que não tem filtro no chuveiro. Mas, enfim. É o banheiro que eu gosto de gravar pra vocês. Depois eu vou comprar até um filtro pra botar naquele. Mas eu lavo lá no meu banheiro, que é o que tem filtro. O meu cabelo fica belíssimo. Foi só voltar de São Paulo que o meu cabelo voltou ao normal. E eu achei esse shampoo bom. Porque eu lavei num chuveiro que não tem filtro. E o meu cabelo tá macio. Enfim, foi uma mistura, né? Porque a máscara também é boa. Agora eu vou fazer as minhas unhas. Eu queria cortar, na verdade. Porque eu tenho um pouco de preguiça de lixar. E pra mim isso daqui já é grande, ó. Esse é o tamanho máximo que eu aguento. Eu gosto de deixar ela bem pequena. Pra não ter que ficar cortando toda vez. Vamos lá. Eu vou pintar de rosa. Já escolhi aqui os esmaltes. Quando eu for usar, eu mostro pra vocês. Só que eu já fico meia hora. Que eu paro e mexo no celular. Aí paro, começo a assistir vídeo. Daqui a pouco o tempo passou. Aí essa semana é mais curta, né? Que é feriado. Geralmente eu fico feliz quando a semana é mais curta. Porém, dessa vez eu vou ter trabalho pra entregar. E eu comprei um negócio pra eu poder fazer no trabalho. Eu espero que... Cara, será que vai chegar? É feriado. Gente, eu esqueci disso. Nossa, tem que chegar. Senão eu vou ter que mudar o tema da publicidade. Mas eu sempre tenho um plano B. Porque às vezes a empresa não aprova o primeiro roteiro. Eu tenho que ter um plano B. Então se os produtos... Essa daqui sempre gosta do meu trabalho. A gente tá junto faz muito tempo. Mas se os produtos que eu comprei pra essa publicidade não chegarem. Eu vou ter que partir pro meu plano B. E eu quero que seja um tema hoje em dia dos namorados. Eu já tenho uma outra coisa aqui na minha cabeça. Unhas finalizadas. Eu só não limpei em volta, gente. Nem vou limpar. Amanhã sai. Usei esse esmalte aqui da Impala, que é o Beleza Rara. Minha mão. Chegou de esmalte também. Ah, deixa. Gente, eu achei que fosse um rosa mais fechado. É quase um rosa neon. Mas dá pra fazer o que eu quero. Amanhã eu vou tirar as fotos da Barbie. O meu cabelo nunca esteve tão macio. Ele pode não estar com caimento igual geralmente fica. Mas é porque eu não penteei ele do jeito que eu costumo pentear. Então ele se interfere. Gente, tá muito bom de passar a mão. Ai, que delicinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse spa day. Foi literalmente um dia de spa. Porque toda hora eu tinha que parar pra fazer alguma coisa. Mas saiu. Deixa o seu like pra saber que você gosta desse tipo de vídeo. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.